Olá, estamos preparando a edição deste sábado do quadro Na Sua Casa pelo repórter Cidadão. A visita de hoje é na residência do seu Onésio e também da dona Rosalba Venturim. Uma história muito legal, de muita prestação de serviço à comunidade. A gente espera você neste sábado aqui pela TV Sudoeste.